Tá gravando? Se tiver gravando vamos começar com mais um episódio de Castlevania Dail of Dissons É velho, nesse detonado eu tive que gravar tudo de novo Porque o save que eu fiz velho, eu perdi toda a muita graça Eu acabei derrotando o Paranóia, pegando os espelhos E deu merda, ah mano, quando eu encerrar o vídeo Ah é, deu aquela bosta, é, mas saco como é né Ah, saco como é né Então vamos lá Vamos subir tudo Ai, maldito Vamos subir tudo Vem cá palhaço Morre, capeta É aqui mesmo que eu tava querendo ir Oh Velho, pra esse lado aqui eu não vou agora É porque aquele lado ali vai para o pináculo Então, ignorar, eu vou ignorar Deixa eu ver o mapinho É, tá beleza Não tem como a senhorita me atingir, senhorita Boneca de pano Mas é um corno lazareto Não Ai, droga Pra esse lado eu não vou agora Mas é um corno lazareto Essa sala é cheia dessas inimigas chatas Pra caramba Já era pra ti Ah, quer Só meter A Hollywood Olha as ideias dos caras Colocar uma cadeira como arma Muita calma nessa hora Sério, esse jamanta tem muita vida Ai Quase Maldito Me acerta Pronto Já era pra ti Tio Fiote Mano, já que eu tô aqui Desce Eu vou descer tudinho Ai Quase 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 Mano Tu é chato Opa Me deixe Esse item aqui Agora vamos pra cá Tem uma sucubus Camp Por aqui Caraca Que malucão Chato Se eu tivesse um controle Se eu tivesse um controle Isso aqui ia atrapalhar muito a minha web Quebra Sai Sai, sai, sai Opa Deu leg Essa shuriken Tira quanto É ladrão pra uma raipocha É bom Opa Alma da sucubus Agora estou preparado Para o vazio Para enfrentar o paranoia Não Mais um Boast De inteligência Desce Vamos descer Vamos descer O save está aqui do lado Nossa Eu queria que no próximo vídeo Eu fazesse O vídeo com a minha bandana Na minha cara O que seria Isso aqui seria uma boa Mas não, né Oh Mais Johnson Bora Mas Tá Viral Que droga Que bosta Mas É um maldito Corno Lazareto Opa Caminho Errado Tomara que isso não Atrapalhe a minha gravação Vai Machado Agora a alma do palhaço Agora a alma do kubek E agora partiu Partiu E agora a alma do kubek D classic Está maior udiante A alma do kubek E agora o kubek Vai Veja Pense E agora o kubek E agora o kubek E agora o kubek Vai Veja E agora o kubek E agora o kubek o que eu venci tem que eu tenho aqui lá não aí eu voltei pronto e agora eu vou enfrentar o chefe paranóia ai você não me engana não velho se não me engana não ai eu vou ter que ficar aqui aqui tu não me acerta não malandrão oh mano é um corno lazarenta ai essa doeu oh velho tô pensando pra atacar ele no ataque ah a primeira forma dele já foi agora a segunda vai ser pior ainda vamos eu ia na cross mas a cross não tem muito respeito contra ele ai caralho de novo pelo menos eu comprei umas porções aqui se eu tivesse com tomo x eu ia acabar com ele que uma boa maluco do espelho aqui é mó chato velho ai caralho de novo eu vou morrer pra ele e os e os pra tu rapaz e e E aí E aí e de todas as raques de casa leônica o jogo essa é a melhor E aí 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 e o droga para de me acertar toda hora E aí 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 e já tinha derrotado ele velho eu perdi a gravação o Foda é isso e se ele a deve gravador me deve muitos motivos E aí E aí E aí E aí Tô apanhando, mas se o Kuririnha apanhou pro Buu. Droga, toda hora esse bicho me acerta. Caralho, meu treinamento eu não queria isso. Eu podia jurar que no meu treinamento eu fui melhor que isso. Não, é melhor economizar forções. Ai, que merda, velho, maldito. Sufoco, mano. Esse aqui foi sufoco pra porra. Mas... Como eu ia falando, quando for as partes dos espelhos eu vou cortar todas as partes, tá? Ouro. Hum... Não, quero não. Opa, espada estelar é foda pra porra isso aqui, ó. O ataque é muito bom. Vamos para o próximo espelho. Chegamos ao próximo espelho. Tônica do Drácula. Tônica do Drácula. Essa aqui é boa. Vamos ao próximo espelho. Aqui estamos, o próximo espelho. Aqui dentro tem uma lágrima do sangue. E aqui tem o Grimório da Terra. E faz referência ao Lapiste do World of Clécia. Vamos para o próximo espelho. Vamos para esse caminho aqui. Tô apertando o botão de ataque e ele não vai. Ah, tem que usar o Mochete, velho. E aqui está o próximo espelho. Aqui dentro tem um Rosário. A parte aqui do mapa que tem deixado para trás já tinha completado. Agora vamos para o próximo espelho. Eu vejo vocês lá. Aqui está o próximo espelho. O quinto espelho que a gente pega. Agora vamos para o próximo espelho. Vejo vocês lá. Aqui está o próximo espelho. O chapéu é um do templado. Então é isso. Meus amigos, eu vou me despedir por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Massa do detonado Castlevania. Dell of Dissons. Do meu canal. Compartilhe o vídeo ao canal quem não seja inscrito. Falou, até a próxima e fui.